Música Senhor, eu sei que eu preciso De ir em tua casa e te adorar Senhor, eu sei que necessito Usar tuas exerências, eu sei que vou te encontrar Senhor, eu sei que eu preciso De ir em tua casa e te adorar Senhor, eu sei que necessito Usar tuas exerências, eu sei que vou te encontrar Aí, quando disseram, vamos à casa Senhor E de novo coração, eu me entrego aí Olhando o meu alvo Senhor, eu quero te domar Senhor, eu quero te louvar Senhor, em teus pés eu quero me mostrar De te adorar, Senhor Senhor, eu quero te domar Senhor, eu quero te louvar Eu quero te louvar Senhor, em teus pés eu quero me mostrar De te adorar, Senhor Senhor, eu sei que necessito Usar tua presença, eu sei que vou te mostrar Senhor, eu quero te mostrar Senhor, eu sei que eu preciso te ir em tua casa e te adorar Senhor, eu sei que necessito Usar tua presença, eu sei que vou te encontrar A igreja, como disseram, vamos a casa, Senhor O meu coração eu me pego, olhando por favor Senhor, o que eu quero te exaltar Senhor, o que eu quero te louvar Senhor, em meus pés eu quero me mostrar E te adorar, Senhor Senhor, o que eu quero te exaltar Senhor, o que eu quero te louvar Senhor, em meus pés eu quero me mostrar E te adorar, Senhor